Quando você está na faculdade, nunca sabe o que é uma pegadinha e o que é um alívio de estresse. Jogo da velha é o melhor calmante para a aula. Mas o professor pega o nosso jogo. Sem jogos, apenas biologia. Ei, pessoal, pegue minha capinha. Vocês podem usá-la para o seu jogo. Cole com cola quente o lado macio do velcro para cobrir uma capa de telefone. Prenda os pompons com o lado do gancho na parte superior. Uou! Essa é uma mistura de dardos e jogo da velha. Que jogo ótimo! E o professor não percebe. Nós dois vencemos! Vamos começar o teste. Pegue suas canetas e comecem. Onde está minha caneta? Aqui está! Minha caneta relaxante e mágica com um labirinto dentro. Desmonte uma caneta e retire a câmera de tinta. Coloque uma presilha de mola na haste. Coloque a ponta. Estique a mola por toda a haste. E cole com cola quente para prender. Corte um retângulo de uma pasta de plástico transparente. Coloque o refil em uma pequena bola metálica. Enrole o plástico. E prenda-o com uma tira de fita dupla face. Cubra os orifícios laterais com cola quente. E decore com glitter. Parece que Julia se empolgou com a caneta. O tempo parou. E ela mergulhou profundamente em seu subconsciente. Nossa, na verdade estamos fazendo um teste aqui. Ah, não! Essa armadilha hipnotizante também pegou o Sr. Cozine. O que está acontecendo aqui? É isso aí! Agora todo mundo está preso. Tempo e espaço se foram. Tudo que resta é essa caneta. Ufa! O feitiço está quebrado. Mais notícias. Vamos fazer um teste amanhã. Boa sorte, pessoal! Ah, não! Isso é um desastre! Não estou pronta! Os outros alunos estão relaxados antes do teste. Mas Julia é extremamente ansiosa. Ela precisa de ajuda agora. Aqui, Julia. Pegue minha saia para aliviar o estresse. Vai te dar sorte no teste. Se houver um buraco em uma saia jeans, aumente ainda mais com uma tesoura. Adicione também um corte um pouco mais alto. Desfaça as costuras. E corte um pedaço retangular de tecido entre os cortes. Esfregue as bordas com uma lixa. Costure tecido de lantejoula dupla face. Faça outro adesivo na outra metade da saia. Aqui vamos nós! O dia assustador está aqui. Mas Julia está super calma. A saia dela é o seu segredo. Julia acaricia sua saia e dá respostas corretas para todas as perguntas. Continue bom trabalho, Julia! Gente! Vocês terão uma professora substituta hoje. Comportem-se! Relaxa! Vocês podem fazer o que quiser. Só não falem alto. Essa nova professora é ótima! Mas Alex quebra os termos do acordo. Ele liga a música muito alto. Espere! Tínhamos um acordo! Coloque o alto-falante na minha mesa e fique quieto! Como salvo meu alto-falante? Eu tenho uma ideia! Vamos trocá-lo por um mini alto-falante rechonchudo. Misture bolas metálicas com argila seca ao ar. Molde uma bola e deixe endurecer. Enrole uma tira de papel ao redor da bola. E faça um cilindro. Aplique cola na borda do cilindro. E cole em um círculo de gase. Coloque a bola dentro do cilindro. E cubra o outro lado com gase. Decore o cilindro com papel adesivo colorido. E pinte a gase. Anexe um logotipo impresso de um alto-falante. Gostaria de experimentar meu mini alto-falante? Você precisa juntar os braços e deslizar o alto-falante sem deixá-lo cair. Uau! Isso é realmente muito divertido! Esse aparelho é legal! Você precisa treinar para brincar com esse brinquedo. Você pode ter seu alto-falante de volta, Alex. Realmente para que possamos nos divertir. Pessoal! Precisamos criar uma pegadinha para o nosso professor. Tem que ser legal! Meninas, eu tenho uma ideia! Meu slime não vai nos decepcionar. Observem! Bom dia, Sr. Cozine! Ah, Alex! Você resolveu a equação muito bem! O que é isso? Um aperto de mão pegajoso? Bem, obrigado! Ops! Sr. Cozine também... Sr. Cozine é a estrela da minha história no Instagram! Arrasou, Alex! Professores também são pessoas. Sr. Cozine precisa aliviar o estresse agora mesmo. Um livro é o seu melhor ajudante. Corte uma lancheira com uma faca aquecida. Trace nas páginas de um livro. Corte um buraco no bloco de papel. E coloque na lancheira. Coloque terra. E plante sementes de grama. Regue as sementes usando uma pipeta. E espere a grama crescer. Ufa! Isso é tão gratificante! A grama verde é muito calmante! Julia adora desenhar em uma sala de aula. Mas o Sr. Cozine gostaria de vê-la trabalhando em um teste em vez de corações. Bem, desde que meu trabalho foi retirado, vou desenhar na minha mochila. Porque na verdade é uma página para colorir super satisfatória. Enrole papelão grosso em tecido. E trace um modelo de unicórnio com um marcador de tecido. Adicione detalhes e padrões dentro do contorno. Preencha o plano de fundo. Prenda a peça em uma mochila. Minha mochila será a mais fofa de todos os tempos. Mas o Sr. Cozine nunca se importou muito com arte. Ele tirou todos os meus marcadores. Isso é tão malvado! O que eu deveria fazer agora? Pegue meus marcadores! Julia continua desenhando. Nada pode detê-la. O quê? Ela está desenhando de novo? Ei, Da Vinci! Saia da sala de aula! Agora mesmo! Julia termina sua obra-prima na diretoria. E até a Alex gosta do design da mochila. Olha a Emily! Minha mochila ficou irada agora! E tudo por causa dos seus marcadores! Obrigada! Emily sonha em ter franja. Mas ela tem medo de cortar o cabelo. Como posso encontrar uma solução? Aqui está a nova garota. E ela tem franja! Ela é tão sortuda! Não como eu! O que está segurando você, menina? Se você quer franja e não quer cortar o cabelo, use essa franja falsa. Elas ficam bem absolutamente todas. E as lantejoulas acalmam seus dedos. Corte a franja de um tecido de lantejoulas dupla face. Cole grampos de cabelo na parte de trás. Corte a borda em uma franja. Faça aparecer fios de cabelo. Emily parece uma rainha burlesca com sua nova franja. E você pode facilmente mudar a cor. Infelizmente, os garotos não entendem o quão legal essa franja é. A aula de arte está cheia de nada além de estresse. Meu desenho não está dando certo de novo. É um desastre! Pobre Emily! Ela é tão sensível! Pegue meus marcadores relaxantes. Corte um marcador com uma faca aquecida. Cubra o algodão com um pedaço de plástico macio. E cole-o na tampa de uma garrafa de bolhas de sabão. Cubra a tampa com cola. E polvilhe com muito glitter. Coloque a tampa do marcador no frasco de bolhas de sabão. Decore a garrafa com os traços. Faça algumas garrafas com marcadores diferentes. Obrigada! Esses marcadores são tão estranhos! Mas ainda não consigo! Nada pode me ajudar! Espere! Não há necessidade de quebrar meus marcadores. Apenas abra-os! E libere sua atenção soprando algumas bolhas de sabão. Uau! Marcadores com bolhas de sabão me deixam de bom humor imediatamente. Até lembro o Sr. Cozine de sua infância. Agora todos terão notas altas. Excepto Alex. Alex, seu desenho não corresponde ao tópico da aula. Estamos focando no desenho minimalista moderno, não clássico. Você gostou das nossas ideias para aliviar o estresse? Então comente abaixo o que você copiaria. Um gramado em um livro? Uma mochila para colorir? Ou franja falsa? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E clique na campainha para que você não perca os novos aliviadores de estresse na faculdade. Do Trom Trom!